E a partir de hoje tem mudanças importantíssimas nos atendimentos das UPAs em Rio Preto. Melissa Alcântara volta a conversar com a gente. Vamos explicar certinho, porque para quem está em casa, a gente está acompanhando todo o drama dos pacientes que buscam a UPA, fica demorando uma eternidade para conseguir atendimento. Então a Prefeitura está tentando, mais uma vez, resolver parte do problema. Explica o que muda. Pois é, a partir de agora, as UPAs Norte, Jaguaré e Tangará e as unidades de pronto atendimento da Vila Toninho e também do Santo Antônio só estão atendendo pacientes classificados como graves e também moderados. Essa classificação é com base em critérios médicos e é feita antes que o paciente tenha acesso à área de atendimento. Essa regra vale também para a pediatria. Como você disse, é uma tentativa da saúde para agilizar o atendimento, principalmente aí depois do aumento do número de casos da Covid-19 e de outras doenças respiratórias aqui na cidade. A gente vem acompanhando realmente o drama de quem precisa das UPAs com esperas que passam aí de sete horas. A partir de agora então, quem precisar de atendimento médico e tiver apenas sintomas leves deve procurar uma unidade básica de saúde. O horário de funcionamento é das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Lembrando que a UBS do Solo do Sagrado fica aberta até as oito horas da noite. Os pacientes têm ainda a opção da telemedicina, não é? Podem ligar, são dois números disponíveis. Podem ligar então no 0800-772-2123 e tem ainda o 0800-770-5870. A gente espera, né, com essas mudanças realmente melhore essa questão do atendimento aqui, da demora, da espera que os pacientes têm enfrentado uma dificuldade muito grande e a gente torce para que essas mudanças deem resultado, não é, Casa Grande? Exatamente. Rio Pretense precisa de um atendimento mais acolhedor, um atendimento de mais agilidade, por isso que a Prefeitura tem feito estes ajustes aí para tentar melhorar. A gente vai fiscalizando e vai contando para quem está em casa. Obrigado, Mel. Obrigado, Mel.